A última hora quase nem... Ele no fundo está a fazer o máximo de força na puxada e portanto... É assim, aquele salto que ele está a fazer neste momento eu só o vi ser bem executado do Koshy Shimura, portanto campeão em campeão europeu. Portanto um nível altíssimo mais uma vez. Diana Bulimar da Roménia já está em cima da trave para o exercício. Uma candidata... a uma medalha neste aparelho. Vejam a segurança. Fantástica a impulsão, o emprenchado com uma altura. É exatamente o oposto de um pé de elefante a pousar sobre a natureza, mas é tão firme como isso, não é? Aqui é obrigatório mesmo, porque nestes 10 centímetros elas têm que fazer essas recepções desta forma, não há outra forma. E aqui a dificuldade é o recepcionar naquele pequeno espaço, 10 centímetros, também a altura obviamente também pressiona, coloca um bocadinho de vertigem. E todos nós já andamos em cima do muro, não é? Sim, a atleta está com a cabeça acima dos 2 metros, mais de 2 metros, não é? Então está bem lá em cima. E depois hoje em dia, ela não é propriamente, como a sua colega Iordacha, uma das principais favoritas. Ainda não está a fazer as ligações entre os saltos acrobáticos e os saltos, digamos, mais gímenicos. Mas está no bom caminho, não é? Preparar a saída. E muito bem. Excelente do que mortal encarapado. Estamos a ver exercícios a um nível elevadíssimo. O grau de dificuldade destas manobras, se me permitem a expressão. Manobras mesmo. Superior ao da Ana Filipe Martins. Sim, sim, um pouco superior ao nível da saída. No resto do exercício... A execução muito segura. Muito segura e até estou convencido que apenas na saída há uma ligeira vantagem desta ginasta romena. De resto, não há grande diferença. Impressionante estas imagens. Elas quase que dispensam, e dispensam mesmo, comentários. Até em termos de segurança, até julgo que a Filipe esteve, digamos, mais firme e tem mais ligações. Ao nível da saída, sim, esta saída é um valor de dificuldade superior. E correu muitos filmes. Vamos ver, aumentar a rotação, afastando os olhos. Claro que é penalizado por isso. 14,650. Para Diana Laura Bulimar. É, é superar muito.